Ah, é outra coisa, eu tô falando que ele fez no canal do BC Facebook tá fora Acho que tem dados que reconectam Domingo Ao vivo Oi, pra mim tá rodando aqui normal No YouTube eu tô falando que tá normal Atenção nos objetivos Pega, 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 pega Alguém entra no Facebook, por favor aí Rai, tinha que pagar a internet Não, aqui tá parado Tá, aqui tá na tela de De abertura O vídeo passado Você quebrou outra Ajuda A internet tá mirando Tirar uma foto do carro ali, gente O que tava lá O que acabou de cortado Já já eu chego É isso mesmo Segurando lá Tá no logo do Matthew Fruit É não, aqui ó Tá ao vivo e a gente já tá jogando aqui ó Segurada Ai, que rara aí, papai Vamos arrumar um negócio do Kenji aqui ó Bandeira capturada Tá só logo do Matthew Fruit É É B B Eu tô pegando B Tá rodando, mas tá nisso O carro do jogo Tá me tá no jogo Tá rodando ao vivo B, B, B Eu tô pegando B Eu tô rodando Esquece aí O Harrison falou O Harrison falou Ah, não Deixa eu falar Ah, o meu O Harrison tá dando pau Vamos perder Ah, porra Ah, porra Ah, já era Ah, já era O Harrison tá dando pau O Jack Eu sigo capturando a bandeira! Vamos capturar a bandeira! Oh, até preso na cadeira Sim, meu deus! 30 anos de curso! Pega ali, ó! Preparam-se! Cadê o campo? Não! Achamos os vermes! Ao trabalho! Agora o C é nosso, pessoal! Ah, craque! Reconhecimento disponível! Vermes capturaram a bandeira! Tá pôquerando a bandeira! Ai, caralho! Estamos com a bandeira! Bandeira capturada! Ui! Ah, não! Forços autorizados! Reparto chegando! Perto, calma! Não dá pra ver muita coisa, não! Inimigo capturando a bandeira! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Maldito! Vão perder agora! Mais um especializado! Parabéns! Inimigo capturando a bandeira! Ah, químico! Vou pegar certo! Você é caído pra vagabundagem! Caralho, caralho! Viva! Achamos os verbos! Vão trabalho! Perna de fogueteiro! Pegou nossa posição! Pai, filho! Pai, estou pegando! B! Estão pegando B! Os verbos capturaram a bandeira! C sentai no seu merda! O que você tá falando? Tá travado. Não, não. Tá travado. Bandeira capturada. Sai pra ver que tem. Ah, tá aí. Não, não. Não, não. Tá travado. Merda de fogueteiro. Resolva sua posição. Vai subir ninguém. B, B, B. A chuva aí, a chuva aí. Tá. Atenção, tropa. Bilhantes com explosivo. Perdemos B, porra. Helicóptero disponível. Achamos os vermes. Ao trabalho. Em breve, sem ser anoto. Caiu mais um. Vermes capturaram a bandeira. Cadê o fogueteiro? Entendou nossa posição? Estamos com a bandeira. Opa, bate. Desculpa aí. Ah, batei. Vamos pro a senha. Vamos pegar a senha, time. Vamos pegar a senha. Bandeira capturada. Entendeu? Aí, foi mirado que devia ter acertado pra pagar, hein? Acabou de cair. Ai, socorro. Não, não. Nossa, o veterano tá nem pra cair. Fênix 05 vai nos dar cobertura. Boa, César. Boa, César. Boa, César. Soldado. Me vai você. Estamos com a bandeira. Boa, César. Boa, César. Ai. Boa, César. Boa, César. Boa, César. Boa, César. Boa, César. Ele é... Ele é nascente. Ele é nascente. Mas não, o veterano. Mas não, o veterano. Ele é matado. Achamos dos vermes. Ao trabalho. Estou fazendo o tempero. A cobertura. Atenção, tropa. Atenção, tropa. Ele esco explosivo. Desação. Caralho do fogueteiro. Entendou a nossa posição? Ah, eu sempre acho. Cé caiu. Cé é do inimigo. Ninja. Cé, cara. Cé agora é do Estado. Caralho. A gente está procurando a bandeira. Ah, o que é que? Não, não é? É uma arma que é. Vamos buscar a bandeira! Ai, que ele. A ver com ele. Não, não não. Não, não. A ver com ele. Cé tá indo? Nossa. Não, não. Se me liga e tá procurando a bandeira! Cé que ele tem o inimigo. Atenção, a águia está recebendo o reporte. O reporte chegando! Levaram-se! Perda de puteiro! Entendou a nossa posição! Segurando o ar! Vai me haver, soldado! Reconhecimento disponível! Achamos os vermes, é um trabalho! Atenção, trama! Brilhante com explosivo! Ineligo capturando a bandeira! Vão virar, hein, gente! Vão virar, hein! Vão virar! Vão virar! Vão virar! Vão virar! Vão virar! Vão virar! Que isso, moleque? E você é uma cadeira, cara! Água速mente! Estamos com a bandeira! Estamos quase ganhando, porra, não vamos dar mole Eu ia matar a cara A primeira capturada Mas se você quiser que ninguém te ouve, vamos falar que é O helicóptero nos chula pra matar ninguém Achamos os vermes, ao trabalho B, estão pegando o B Aleu, mas Deus, eu queria Tempo acabando Valeu O Z quase ganhando, porra, não vamos dar mole Caralho, nossa O Z caiu, Z do inimigo Inimigo comum Inimigo capturando a manhã Achei Doce de pote O Z do inimigo O Z do inimigo Bom senhor, missão dada M-100% Cadê? Caralho Gê, gê, gê Bateu Bateu Tacou, velho Bateu Tá afimado, hein Doce de pote O Z do inimigo Com o Z do inimigo Não lembro O Z do inimigo Culpa do veterano pra fazer isso Esse é o tenimicóptero O veterano é o do time Big 30 Obrigado.